E o sistema de votação biométrico será ampliado em Mato Grosso até as eleições do ano que vem. Mas as cidades de Cuiabá e Várzea Grande terão que esperar um pouco mais por esse cadastramento. A revisão biométrica teve início em 2007 com o objetivo de garantir mais segurança e transparência ao eleitor na hora do registro do voto. Os primeiros municípios a aderirem ao programa foram Mato Grosso do Sul, Rondônia e Rio Grande do Sul. Em Mato Grosso, o processo teve início dois anos mais tarde, na cidade de Campo Verde. Desde então, a cada ano mais municípios passam pelo cadastramento. Nesse ano nós já terminamos mais sete municípios, estão cinco em andamento. E ano que vem, em um período de um mês aproximadamente, nós vamos encerrar Campos de Julho, que tem aproximadamente 4.500 eleitores e nós realizaremos em um mês. Além de assegurar mais transparência ao eleitor na hora do voto, o sistema biométrico revela também a realidade eleitoral de cada município. A gente está querendo só verificar o que está acontecendo naquele município. Há um município que passou aqui que ele tinha 102% de eleitores, ou seja, ele tinha mais eleitores do que habitantes. E nós realizamos a revisão biométrica e entregamos a verdade eleitoral daquele município. Em Mato Grosso, são aproximadamente 2.300.000 eleitores. Até o final de 2014, 21 municípios deverão passar pela revisão biométrica. No caso aqui de Cuiabá e também de Vazia Grande, o cadastramento só deverá acontecer a partir de 2015. Até pelas obras que estão acontecendo, o transtorno que o eleitor teria para se deslocar até onde estariam sendo feitas essas revisões, nós preferimos deixar para um momento mais oportuno. Provavelmente, em 2015, a gente pode sim pensar em fazer Cuiabá e Vazia Grande. O Tribunal Superior Eleitoral está investindo aproximadamente 1 milhão e meio de reais na revisão biométrica em todo o estado. Mas de acordo com a tecnologia da informação do TRE, o novo sistema poderá exigir mais investimentos. A gente ainda tem vários investimentos para ser realizados na área. No primeiro momento, pode-se achar que é um volume muito vultuoso, mas é como a gente fala, a democracia, a gente tem que pagar esses custos. E o Tribunal Regional Eleitoral faz um alerta à população. Caso o cadastramento biométrico esteja ocorrendo na sua cidade, não deixe para a última hora. Cadastre-se e evite o cancelamento do seu título.